Música Minha gente, minha gente, é chuva, viu minha gente, olha pra aí minha gente. Eita, meu povo, que maravilha, olha. Bom dia, meu povo, bom dia, boa tarde, não sei nem que hora que é agora, acho que deve ser boa tarde já, que é que o Ra já tá aqui pegado, né que é o... Tontom já tá por ali pegado, Lilo tá por ali botando com medo de Tontom. Já tô hoje de novo aqui pegando a xerpa. Hoje já tem chuva em cima dela, muita chuva. Ah, vou comer, eu gosto assim, ó, assim eu gosto. Ah, rapaz, eu vou até de uma pimenta. E tá chovendo, tá chovendo muito hoje aqui. Hoje tem arroz, ó. Hoje é o dia de chuva. Dá uma ligadinha, queria agora... Você bota aqui? Hoje é, hoje é dia de chuva. Pra ser todinho assim, hein? Vai. O dia todinho. Hoje tá bom de levar Lilo pra rua. Deu que não voar, viu? Hoje tá bom de levar Lilo pra rua hoje. Hein, Lilo? Oi, Lilo. Oi, pessoal, bom dia. Boa tarde. É, já é boa tarde. Boa tarde, como é que estão? Tudo bem? Não dá uma hora. Tá bem, né, que eu vou comer agora. E eu vou tomar um banho aqui e comer. Um pra uma. Hoje tá bom de levar Lilo pra rua, hein? Minha chuva continua, viu? E aí? Vai ser o dia todo, viu? Hoje eu vou cair naquela cama, não sei não. Vai passar às cinco horas, eu vou embora. Hein? Ah! Eita! Isso aí só sem dormir. Isso aí só pensa em dormir. Eita, que frio, menino. Como é que eu vou embora tomar meu banho antes de dar coragem mais não? Eu saí da cama até assim mesmo. A gente já põe a ligadilha aqui, tu gosta? Saí da cama. Já fui fazer um silitinho por ali. A gente tava perto do banheiro que tava caindo. Tava caindo na gente. Que milagre foi esse que é que eu já tomou banho, hein, Tom? Hein, Tom? Parece que é que eu já tomou banho hoje. Nem nada. Não tomou não, Kel? Não tomou nada. Ah, sim. É que milagre que é que eu já tomou banho na hora desse. Só tomar banho só a gente. Só tomar banho no sábado, né, Kel? Só no sábado, né, Kel? E olha lá se eu tomar banho hoje. Ai, minha gente. Todo dia eu tomo banho. Todo dia eu tomo banho. Não, mas que é que é que é que eu tomo banhozinho dele. Porque o meu banho é de seis horas. É cinco e meia pra seis horas. É o meu horário de tomar meu banho. Pode ser chovendo como for, né, Kel? É, devia um gosto não. Eu gosto porque vai ficar lá muito. É isso. Pois é, meu povo. Vou dar uma pausa aqui. O Lili vai comer agora, Lili? Só que for não. Vai ficar uma pausa. Vou dar uma pausa e vou tomar banho. Vou ficar toda molhada de suor. Tá fechando as telhas. Vai tomar banho de banho da água. Tá fechando as telhas, passou o fode na casa. É chuva, é chuva, não. É chuva, não é brincadeira. Olha onde vai, então, hein? Vai ter gato agora por diante. Agora... Eita! Maravilha, hein, gente? Olha pra aí. Por isso, bora deixar o Lili sozinho, Felírio. Me deixaram, estou na mesa hoje, hein? Bora comer, pessoal. Bora almoçar comigo. Feijãozinho com a galinha. Um pouquinho de arroz, eu não quero feijão, não, Lili. Esse arroz, eu já estou com um apetite muito bom hoje, não. Feijão, o macaça está bom, de corda. Pois é, minha gente. Quer que eu fosse embora? Já fui tomar banho, quer que eu fosse embora? Agora eu vou aqui, né? Comer meu arrozinho com frango. Eita, vai ter meu banho, mas o calor já está em cima de novo, minha gente. E chovendo, viu? Chuvendo, porque é daqui que esfria a terra, velhira. A gente deu o inverso, pegou hoje, hein? Porque não choveu, porque nem choveu hoje. Não, eu não tenho chovendo desse jeito, minha gente. Hoje choveu bastante, bastante mesmo. Mas eu vou aqui, minha gente, almoçar. Pronto, minha gente. A gente chegou agora. Fui levar leite na rua, né? Na cidade. Chegou agora, minha gente. Aí, eu deixei isso aqui cozinhando. Vou mostrar pra vocês agora. Que delícia. Chuva, gente. Muita chuva, muita chuva. Parou de chover agora. Já são 5, 5 e 37. Né, Toninho? Isso aí, é chuva demais. Viz de maria, meu Deus. E a gente comprou os ingredientes. Foi, Toninho? Aí, deixei cozinhando, gente. Olha o fogo de leite como tal. Deixei isso aqui no fogo cozinhando. Deixa eu virar pra vocês. Olha só, gente. Deixei o muco usar aqui, ó. Cozinhando. Já está bem cozinhadinho, gente. O milho. Aí, comprei os ingredientes, minha gente. Aí, eu comprei um frasquinho de leite, de coco. Leite condensado. Creme de leite e leite, né? E coco ralado. Eu vou fazer, gente. Que delícia. Vocês vão ver aí. Que delícia que vai ficar esse muco usar. Fazer o muco usarzinho aqui. O gordinho ia chegar hoje, mas, infelizmente, choveu muito. Aí, ele não veio, mas eu vou deixar o muco usarzinho. Porque ele adora muco usar, gente. Aí, disse aí, eu estava triste porque ficou pensando no muco usar. Mas, eu vou deixar pra ele, é claro, né? Olha aí, gente, ó. O fogo está aqui a todo vapor. Olha, gente. Agora, vamos temperar aqui, né? Minha gente, olha só, gente. Eu gosto de muco usar assim. Tem gente que faz só com leite de coco, né? E o coco ralado. Eu gosto bem temperadão, minha gente. Olha. Só vou colocar aqui esse vidrinho de leite de coco. Podinho aqui, ó. Uma delícia, gente, esse muco usar. Pode fazer dessa forma. Vou aproveitar aqui. Porque esse aqui é caro, né, gente? Está tudo caro. A gente tem que aproveitar. Bem aproveitado. Aqui, ó. É. Sacode. É aproveitado. Tá vendo? Não, Lira? É. Aproveitar, minha gente. Olha. Olha que delícia, minha gente. Só com leite de coco. Vai ter cheiro maravilhoso. Olha pra aí. Quanto mais que eu não botar os outros dentro, hein? Aí eu venho aqui, minha gente, ó. Vou colocar uma dessa aqui. Olha, gente. Aí eu vou colocar aqui um desse aqui, né? Pra ver logo o açúcar. Pra poder colocar o outro. Uma caixinha de leite condensado. Por enquanto, tá? Aqui vai dois cremes de leite. Ó. Dois cremes de leite. Aí eu vou ver aqui como é que vai ficar o líquido, né? Pra poder colocar o leite. Olha só. Que maravilha, meu povo. Sim. E o saquinho. Como eu tô fazendo dois pacotinhos de bucozá, gente. Eu vou colocar um saquinho de 100 gramas de coco ralado. Porque quanto mais bota o coco ralado, fica gostoso. Bom mesmo é o coco fresco, né? Ralado. Mas como eu saí, minha gente. Eu sabia que não ia chegar a tempo. Pra fazer. Aí eu trouxe logo um saquinho desse, né? Ó. Aí aqui, agora a gente vai dar o ponto com o leite aqui, ó. Colocando o leite até ele ficar bem molinho. Porque fica uma delícia, né? Nem muito duro demais, nem muito molho demais. O muguzá ele fica cremoso. Ele tem que ficar bem cremoso. Agora eu vou olhar se ele tá bom de açúcar. Vou sofrer aqui da colher. Agora vamos ver se ele tá bom de açúcar. Pode colocar as duas caixinhas, viu gente? Duas caixinhas do leite condensado. Aí aqui vocês estão vendo, né? Eu usei dois pacotinhos de muguzá. Duas caixinhas de creme de leite. Duas caixinhas de leite condensado. Um pacotinho de 100 gramas de coco ralado. 500 ml de leite de coco. E aqui, acho que aqui tem um litro, meio litro de leite. Tá bom? E coloquei um pouquinho de açúcar de nada quando ele foi cozinhar. Pra o milho não ficar muito aguado. Viu? Mas foi bem pouquinho que eu coloquei. Negócio também. Cinco colheres de açúcar são. Ó, vou mexer aqui de novo. Quem gosta de canela, né? Coloca canela em pau. Quem coloca em cima, assim, depois do... Quando colocar na xícara, aí coloca um pouquinho de canela. Pra quem em casa todo mundo não gosta, aí eu não vou colocar não. Mas olha pra aqui, gente. Que cremosidade. Já tá pronto aqui, ó. Vou colocar no fogo só pra dar uma fervura. Né? Não vou colocar mais na pressão, que já tá cozido. E tá pronto aqui o nosso... Vou colocar só mais um pouquinho de leite. Ele vai pro fogo aí, né? Ele vai dar uma... Secar no leite. Ó pra aqui, né, gente. Que maravilha. Vamos usar. Ó. Olha só como tá, Antônio, cremoso. Delícia, né, Antônio? Vão pra aí, gente. Vou deixar aqui, minha gente. Depois eu volto mostrando pra vocês como ficou aqui. Vão pra aí, minha gente. Chega sué agora, hein? Como é que tá aqui. Daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês aqui como ficou, assim, o resultado, né? Que eu vou colocar ali no fogo um pouquinho, ó. Olha que maravilha. Pra gente encerrar o nosso videozinho de hoje, tá certo? Vamos lá. Vou colocar lá no fogo agora. Eita, que peso. Olha lá, velho, que eu vou usar. Aí, Lírio, já botou aqui, né? Um cuscuz. Vai lá fazer o cuscuz, né? Vou colocar aqui atrás o mucuzal, ó. Eita, como tá pesado, minha gente. Aqui, ó. Aí, vou colocar aqui. Vou colocar a tampinha da pressão só em cima pra não ficar com gosto de fumaça. Tira o coisinho aqui, tô aqui. Não, não sei não. Aí, vou botar aqui, ó. Eu não vou colocar na pressão mais nessa. Só assim, ó. Só pra dar uma fervida nele, né? Porque eu coloquei o creme de leite, as coisas agora. Vou deixar aqui, depois eu volto mostrando pra vocês. Tá certo? E o suor, né? A gente chovendo e o suor, o calor em cima, minha gente. Não tem jeito não. É muito, muito quente mesmo. Quequel. Já, quequel? Já comi. E o mucuzal? Já comi, já tô comido. E o mucuzal? E agora eu tô bebendo um cafezinho com leite. Já comi o cuscuzinho, deixou aqui ainda? Já comi o cuscuzinho, já que eu deixei o resto. Tontão tá ali, ó, pegado no cuscuzinho. Daqui a pouco comi um pouquinho de mucuzal, ó. Que a mulher tá fazendo aí o mucuzal, ó. Dizeram que tá assim, né? Eu vou provar pra ouvir. Ah, foi tu que fizeram, né? Oi, quequel. Ah, foi tu que fizeram. É, tu fazendo pode ter que ser mais melhor. É, mas repara. Vai amanhã. Tá vendo, manhã? Dizem que eu fazendo pode tentar melhor. Olha aqui, minha gente. É jaca por todo canto. Ai! Ali tá aqui, ó. Pegada no cuscuzinho. Eu vou pegar aqui, eu vou comer violenta. Olha aí, minha gente. Esse cuscuzinho com salsicha que não deu tempo pra fazer nada. Foi, Lira. É, chegamos agora de noite. Tem que comer o que tem, né, gente? Ninguém não vai... Cuscuzinho, ó. Aqui, minha gente. O munguzá já tá pronto, ó. Olha, já tá virando. Já tá engilhando em cima, ó. Ô, minha gente. Não vão levar mal, não. É porque aqui a gente fala assim, sabe? Quando a gente faz canjique e munguzá, a gente diz assim. Que quando tá virando a carinha de véia... Minha avó que dizia que... Quando tiver aqui a carinha de véia... É porque fica tudo engiadinho aqui, ó. Aí é porque tá no ponto. Aí aqui já tá virando já a carinha de véia, como minha avó dizia, né? Olha só, gente. Olha como tá cremoso, gente, esse munguzal. Olha isso. Que delícia, pessoal. Minha gente. Eu vou tirar aqui do fogo agora e botar pro pessoal comer ali. Tá servendo? Né? Tá. Olha lá. Tá todo vapor, minha. Ui. Todo vapor aqui, ó. Aí, meu povo. Já comeu um banho. O Lírio já tá por ali. Já tomou banho também. É, tô por aqui. E a gente vai... Deixa eu pegar um lugarzinho que fique mais claro, assim. Peraí, minha gente. A gente já deixou um ângulo melhor, mais claro. A gente vai finalizar nosso videozinho por aqui, né, Lírio? É. A mamãe tá por ali esperando também com o munguzal, não sei mais. Pois é, minha gente. Aí, estamos aqui, né? Vamos finalizar nosso videozinho, né? Senão vai demorar muito, minha gente, pra chegar esse videozinho hoje aí pra vocês. Vai chegar um pouco atrasado, né? Não é assim mesmo. Agora é assim mesmo. Que Deus abençoe vocês e até o próximo video, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Até o próximo video, se Deus quiser. Tchau, gente. Um abraço pra todos. Um cheiro no coração. Um beijo. Um abraço. É isso aí, minha gente. Tchau, 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 tchau.